Sinal dos tempos, pessoas que vivem em arranjos familiares que antes não eram totalmente previstos em lei, tem buscado no poder judiciário o reconhecimento legal de suas situações. No Rio Grande do Sul, em pouco mais de um ano, já são pelo menos quatro processos com pedidos para fazer constar na certidão de nascimento de crianças, mais do que os dois nomes normalmente registrados nos espaços destinados à identificação do pai e da mãe. São os casos que no direito familiar têm sido chamados de multiparentalidade. Mas será que a legislação brasileira já se atualizou em relação a essas mudanças sociais? Caso 1, Santana do Livramento, agosto de 2013. A mãe biológica morreu, o pai casou novamente e a madrasta assumiu as crianças como se fossem seus filhos. As duas chamam essa mulher de mãe e por isso a família resolveu tentar legitimar isso. O casal entrou na justiça com uma ação declaratória de maternidade sócio-afetiva. A juíza que analisou o caso autorizou a retificação na certidão de nascimento das crianças para que conste no documento o nome do pai e das duas mães. O sobrenome da mãe sócio-afetiva também pôde ser incluído no nome dos filhos. Caso 2, Santa Maria, setembro de 2014. Duas mulheres que vivem em uma relação homoafetiva e um homem acertam entre si a concepção natural de uma criança. Também em comum acordo, os pais biológicos e a companheira da gestante entram na justiça para fazer constar na certidão de nascimento o nome do pai e de duas mães. O juiz que avaliou a situação autoriza o registro. Na sentença, o magistrado coloca que ao judiciário, guardador das promessas do constituinte de uma sociedade fraterna, igualitária, afetiva, nada mais resta do que dar guarida à pretensão, por maior desacomodação que o novo e o diferente despertem. Em outubro, outros dois casos semelhantes também foram decididos pela justiça gaúcha. No mais recente, uma juíza da comarca de Novo Hamburgo concedeu a um casal homoafetivo o direito de fazer constar a dupla maternidade na certidão de nascimento da filha, concebida através da técnica da fertilização in vitro. No outro caso, um juiz aqui da comarca de Porto Alegre teve um entendimento contrário ao que têm decidido os demais colegas. Ele negou o pedido declaratório de multiparentalidade para fazer constar no registro de nascimento de um bebê o nome de duas mulheres que formam um casal como mães e do pai biológico. O juiz afirma que se tivesse concedido o pedido em liminar, como foi solicitado, o mérito da questão teria se esgotado. A primeira maneira com que se viu o assunto foi de que, numa antecipação de tutela, normalmente tida por um, genericamente, um pedido liminar, não seria possível conceder aquilo que, a rigor, somente ao fim de um processo legal se poderia chegar. O magistrado também entende que o ordenamento jurídico atual para efeitos de registro civil não prevê a possibilidade de dupla maternidade. Segundo ele, a certidão de nascimento no Brasil só tem espaço para o nome de um pai e uma mãe. Se você vai olhar o Código Civil, que nos artigos 1596 a 1606 define a filiação, ou seja, para nós sabermos como é definida a filiação, é preciso que o julgador examine o que diz o Código Civil a respeito. E o Código Civil diz, nesses artigos mencionados, que a filiação advém do termo de nascimento. E o termo de nascimento contém exatamente um espaço para o pai e para a mãe do recém-nascido. Examinando a questão sob esse ponto de vista, não haveria espaço para o julgador permitir uma decisão diferente daquela que a lei preconiza para o caso, permitindo, por exemplo, que houvesse dois, três, quatro ou cinco pessoas tidas como ascendentes de uma pessoa recém-nascida. O problema da legislação é reconhecido pela juíza que concedeu o registro de multiparentalidade em Novo Hamburgo. A legislação, sim. Nos termos de registro civil, não existe ainda essa possibilidade. Por isso, todas as vezes que sai uma decisão nesse sentido, estão sendo tidas hoje como inovadoras. Então, a legislação precisa ser modificada e quanto às decisões judiciais, tudo, eu acredito que com o passar do tempo, as coisas vão ser mais comuns, até porque essas relações homoafetivas também antes não eram tão visíveis ou pelo menos não tão aceitas, existia certo preconceito em relação a elas e hoje já não existe tanto. E eu acredito que a mudança das decisões judiciais também venha com o decorrer do tempo. Mas, ao contrário do colega que negou o pedido similar, a magistrada acredita que na questão das novas configurações familiares, existe, sim, espaço para o julgador decidir com base em princípios legais. Nós não podemos fechar os olhos ao que acontece no nosso dia a dia. Todos sabemos que existem relações homoafetivas, são reconhecidas para fins de reconhecimento de pensão alimentícia, de outros direitos, como de herança. Então, reconhecer também a existência de uma criança que veio dessa união, desse carinho, desse afeto que existe entre essas pessoas, é o judiciário acolher essas pessoas também. O presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, no Rio Grande do Sul, acredita que a busca pelo poder judiciário para legitimar casos de multiparentalidade é uma tendência. No momento em que uma decisão desponta, chamando a atenção da mídia e do público e outras decisões no mesmo sentido começam a também aparecer, isso demonstra que nós temos uma demanda que existe. Talvez não tenham sido judicializadas pela falta de conhecimento da possibilidade jurídica. E tenho certeza de que essas decisões, envolvendo a multiparentalidade ou novas formas registrais, demonstram esse novo momento da família brasileira, que a família é um instrumento social que vai estar em constante evolução, a nossa legislação bastante retrógrada, que precisa se adaptar e trazer o abrigo dessa nova realidade. A discussão é mais ampla do que uma mera questão de adaptação da lei, segundo o advogado. É claro que seria necessário que nós tivéssemos uma legislação mais atualizada, mas por mais que no mundo ideal nós tivéssemos já uma ótima legislação, a família é mais dinâmica que a vontade do legislador. O legislador não cria a primavera, a primavera existe para que depois ela possa ser regulamentada. Então, o que nós vemos é a necessidade, acima de tudo, de uma humanização do direito. A proteção das novas formas de família é, sim, um acolhimento. E penso que o que todo mundo busca é estar bem em família e, acima de tudo, com seus direitos tutelados.